Certo dias Eu não vou suportar toda essa barra Meu coração um dia descespara Preciso de ver essa noite, não importa a hora Pra não enlouquecer Marcar aonde eu vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Parece mágica Essa paixão me cance Todas as nossas Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Pra sempre eu serei a sua amada O sol e o amanhecer A lua e o amanhecer A lua e o amanhecer A lua e o amanhecer Marca Aonde eu vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde eu senti a simples te amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Por essa imagem Essa faixão me cassa Em todas as pessoas Não sei o que fazer Por essa imagem Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Pra sempre eu serei A sua amada Parece mágica Essa faixão me cassa Sem todas as estações Não sei o que fazer Não sei o que fazer Eu sei o seu amor Eu sei o seu amor Não sei o que fazer